11 horas e 55 minutos, vamos rapidamente lá para a Delegacia Geral, onde o nosso repórter Vitor Gouveia traz informações de que a polícia acabou de prender nove homens, dentre eles envolvidos, olha as imagens, dentre eles envolvidos aí da fuga ainda do CDPM de maio. Vitor Gouveia, conta pra gente essa história. Bom dia, Márcia, bom dia a todos aí que estão assistindo o programa da comunidade, é isso mesmo, Márcia, nove homens foram presos hoje pela manhã, lá na zona sul de Manaus, foi uma ação aí da polícia que teve como objetivo combater o tráfico de drogas. Então, como você falou, os nove homens presos, dois eram foragidos do CDPM2, aquela fuga do dia 12 de maio, que estão eles, Clayton Leal de Alencar, de 21 anos, e Francisco Lima da Silva, de 32 anos. Nessa operação, Márcia, também foram apreendidas uma arma caseira e cinco armas de fogo, um revólver calibre 38, duas pistolas 380, uma espingada calibre 12 e uma submetralhadora. Parecia que eles estavam armados pra ir numa guerra, Márcia, Márcia. Entre as munições também foram apreendidas, 50 unidades de 9mm, 50 munições de 380, 11 munições de CT40 e 12 munições de calibre 12. Também teve apreensões de drogas, Márcia, Márcia. Tudo isso aconteceu hoje e pela manhã, lá na zona sul. Vitor, agora eles vão ser encaminhados pro centro de detecção provisória, né? Obrigada, Vitor Gouveia, que traz as informações pra gente direto da delegacia geral, onde a polícia acabou de apreender nove presos, todos eles envolvidos com facções criminosas, a gente tá vendo aí, inclusive, foragidos de maio, do dia 12 de maio, do centro de detecção provisória masculino. Realmente é uma guerra, uma guerra. Outras informações às 5h50 no nosso Jornal em Tempo. 11 horas e 57 minutos. Quer ficar por dentro do que tá acontecendo no Brasil e no mundo 24 horas por dia? Então acompanha as notícias do nosso portal Em Tempo, direto da redação. Roda pra mim. Oi, gente. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, vai se encontrar com os coordenadores das campanhas de Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, no fim da tarde de hoje. A reunião é pra fazer um acordo de reforço contra a disseminação de notícias falsas, principalmente nas redes sociais. O candidato Haddad chegou a propor um acordo com Bolsonaro para evitar as fake news, mas o parlamentar recusou em uma publicação nas mídias sociais. E hoje o Brasil enfrenta a Argentina e é amistoso na Arábia Saudita às 3h da tarde. O craque do Barcelona, Messi, não vai estar no jogo e Neymar aproveitou a ausência do colega para comentar um pouco. Existem outros craques no time argentino, mas o Messi não participar é uma coisa boa pra gente, disse Camisa 10. E pra terminar, vamos falar de uma matéria que caiu de paraquedas, literalmente. No portal Em Tempo você confere uma matéria especial sobre a prática do paraquedismo no Amazonas, que está cada vez mais comum. Eu tive o prazer em te conhecer mais e só pra se ter uma ideia, basta 15 minutos de instrução e você já está liberado para o salto duplo. Ficou curioso? Entra no nosso portal que você confere essa e outras notícias especiais também. Você pode conferir outros conteúdos pelas redes sociais também, Instagram, Facebook e Twitter, procurando o arroba Portal Em Tempo. Essas foram as notícias de hoje, volto com você no estúdio. Muito obrigada, gente. Amanhã tem mais programa da comunidade. Fique agora com horário eleitoral gratuito. Tchau, até amanhã.